Fala pessoal, boa tarde. Pessoal, hoje é dia 21 de maio, são exatamente uma hora da tarde. E eu queria compartilhar um negócio com vocês, que eu achei um negócio absurdo. Tô aqui na minha loja, né? Onde a gente já tá 65 dias com o comércio fechado, sem poder fazer nada. E é onde chega todas as contas pra pagar. Eu queria vir com vocês aqui. Acompanhe aqui, por favor, pessoal. Vim fazer fiscalização de rotina. Vem cá, por favor. Pessoal, vai fazer 65 dias que a gente se encontra com o prédio fechado, né? Eu tenho esse comércio aqui e tenho outro comércio nas Águas Verdes, aqui em Recife, Pernambuco. E assim, pessoal, tudo atrasado. Água atrasada, luz atrasada, banco atrasado. Tudo que eu tenho na minha vida, que tinha, tá tudo negativado. Os fornecedores também, que estão tendo uma paciência maravilhosa, tá tudo atrasado. Mas nunca deixei de honrar com nenhum. E uma coisa me chamou a atenção. A gerente do banco ligou pra mim, essa semana, dizendo assim, Seu José, tudo bom? Tudo bom. Aqui é do banco. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria lhe comunicar que você tá com 15 mil reais em atraso. E eu queria a gente tentar fazer um acordo pra poder a gente tentar resolver sua vida. Eu disse, amiga, o negócio tá muito difícil, tá fechada. Mas é aqui que tem um negócio bom pra você. Eu disse, aí, como é que a gente pode fazer? Porque eu creio pagar de todo jeito, porque eu sou de honrar com a minha despesa. Só que veja o que é banco, pessoal. Eu disse, simule pra mim, por favor. Pessoal, é uma dívida que não chega a 15 mil reais. Chega a 14 mil, não vai o trem. Aí ela fez uma simulação, pessoal. E até hoje eu tô sem dormir dentro de casa. Aí ela disse, Seu José, tudo bom? Tudo bom? Fiz uma simulação. Dos 15 mil que você tá devendo pra gente regularizar, deixar em dias, e pegar o restante, botar pra 60 dias, ficou 12 parcelas de 3.993 reais em 92 centavos. 12 parcelas de... Pra não dizer que é 4 mil com casa de 7 reais. 12 parcelas de 4 mil reais. Ficou 48 mil reais. Pessoal, pelo amor de Deus. O que é banco? A gente tá desse jeito, tudo fechado aqui, a loja. E eu tô querendo comprar 12 parcelas de 4 mil reais, de 15 mil que eu devo. Como é que eu vou pagar, pessoal? Aqui tá tudo fechado aqui, ó. Aqui é roupa. Isso aqui, ó. É indignante. Não tem como fazer um negócio desse. Pagar o que? Agora, desse jeito? Isso é pra tu ver, governador. O que é banco? O que vocês dizem que vai dar empréstimo? O que não tem empréstimo pra ninguém? Todo mundo quebrando aí pro lado de swap. Ali onde o pessoal tem pousada, tá tudo fechando. Bota o empréstimo pra dentro. Bota a casa pra empenhar. Volta os documentos. Veja o que é banco aí, pessoal. Isso fica uma indignação. Compartilha esse vídeo. Obrigado por tudo. Se alguém puder, pessoal, dizer alguma coisa a respeito desse juro que ele tá cobrando aí, que eu não sei que juro é esse, de 15 mil foi pra 48 mil e 12 meses, você me diz obrigado, fique com Deus, Deus abençoe, tô aqui com indignação, cheio de problema, viu? Um abraço, felicidade.